Vamo fazer full A aqui, só o leozinho na B pegando aí. Rola, rola, rola. Opa, um caiu. Quê? Mano, eu juro que ele levou um cara... Tem aqui? Fechado na B aqui. É tudo B, véi. Não ouvi nada ainda, calma. É B no contatinho. Tô aqui nootóxico, fechadinho. Ó, tô na base ainda. É nada. Eles tão na base TR ainda. Tão abrindo a live, certeza. Certeza mesmo. Ó, peguei um aqui. Tô travadinho, tá me chutando. Ah, não, véi. Ó, tá travando muito mesmo, véi. Tô travadinho, tá me chutando, véi. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Tô cego. Marque tudo. Socorro. Nada a ver, véi. Menos noventa no meio. Só se descer liga aí. Peguei o meio. Peguei o meio. Vem pra c... fila. Boa. Eles vieram no shield. Tem dois, tem dois, tem dois. Liga, 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 liga. Morte. Tem muita bala esse boy aí. Pessoal, só tem fã de Maringá, véi. Muita gente do Paraná, é bizarro, véi. Muita, muita, muita gente. Nossa, é uma verdade. Tem B? Vai ser pra B isso aí. Entrou. Ah, véi. Outro não é comigo. Tem meio. Que? Tem impressão minha ou o cara tá bunando de costas? Dois meio, dois meio, dois meio. A conta dele é tão linda. Opa, tomei uma gaezinha na botina. Nas costas, é. Mané, ele não tava bunando. Ele mesmo. Ele não tava bunando. Ele tava voando, praticamente. Tem um marcando aí, sapão. É só um, mano. Só um marcando. Volta pra A, Léo. Acho que voltou a A, sim. Não era esse cara aí. Tem dois caras marcando então. Era esse aí. Ah, tem um na A já, véi. Tá descendo aí. Vai pegar... Mano, 41 meio. Com saída, com saída, Zé. Com saída. Ah, que que esses caras tão jogando? Eles vão em volta. Vão em volta. Ah, não tem base não, véi. Esses meninos lá são indecisos no rush deles. Eles vai e volta. É, eles tão telando então. É, não. Tão sim, certeza. Porque eles não tão nem dominando o espaço. Eles tão determinando a base. Não deu tempo de virar e pegar o do... Tem dois B, dois B, mano. Liga. Pera aí, liga. Parou aí, véi. Tô solo lá na B. Ah, não. É que alguém mandou... Mano, toma um susto, Douglas. Douglas, valeu pelo... Valeu pelos... Dezesseis meias, cara. Tamo junto. Vai ter que fazer três B e dois A. Não, na verdade tem que deixar um só jogar A. É bate aí. Não sou eu jogar. Não é. É ela. Deixa eu lá sozinho, por favor, time. Confia em mim, mano. Pra jogar. Acertou. Matou. Não, clã. Eu vou dormir daqui a pouquinho. Eu vou dormir daqui a pouquinho. Eu vou dormir daqui a pouquinho e nada. Eu vou fazer live até a hora que... É, velho. Sabe por que? Eu tava... É... Ei, vamo fazer três B, velho. Deixa o Taru jogar solo aí, se não eu jogo 4B. Dá pézinho aí, Bob. Rápido. Cheguei dando reto aí, ó. Grava o sapão, tá? Pega a AWP, Leo. Recua. Sapão, Bob. Pode gravar o sapão. Mano, tem um moleque na AK parado. Escalvo. Mas esse moleque da AK vai dar problema, tá ligado? Ai, velho. Não pega esse trem. O cara, o outro ponto tomou tiro. Tem dois A, tem dois A. Não faz sentido, mano. Olha isso. Tô tagando só o pé. Pua, já. Dentro do bomb. Ah, olha isso, velho. Tá ruxando lá no meio aí. Peguei um liga. Tem AWP no meio aí, se quiser. Tem um moleque na liga aqui comigo. Tem um lá. Não da AK, não da AK, não da AK. Tão cravado aí, lá de cima. Tem atrasado ou rua? Ah, os caras tão jogando muito, velho. Não tô conseguindo fazer nada. Tô sem nada do lado, velho. Tô sentindo. Peguei rua. Boa, C4. Tem AWP lá, Leozinho. Tira a cara. Aí, ó. Tá cravado na C. Ó, tô escadarendo um tio aqui, velho. Tá aí na rua. Porra, não dá, não. Ó, os caras caçando o Saulo, velho. Tá telando muito, mano. É, tá telando demais, mesmo. Tem nem necessidade de caçar eles. Tem que entrar na C4, velho. É, isso não faz sentido mesmo, não. Ah lá, caiu. Caramba, o moleque sabe de mim, mano. É, eu fui espantar no banheiro. Ah, cara, cara, velho. Esse moleque tá telando. Moleque paia da porra. O cara me espantou no banheiro, tá ligado? Aí. Ele tá me lembrando na liga. O peso da fama. É, genialidade. Que isso, velho. Ai, essa foda. Eu tô botando lá, velho. Peguei um B. Não tô aonde? Nossa, tem um dentro do... Mano, tem um liga. Liga? Liga? Sapão, sapão último. Sapão último. Ai! No bomb, no bomb, no bomb. Porra! De zero não perde, porra! Peguei um B. Tem mais, Tadô. Eu peguei e vazei pra aveu. Beleza. Vou cravar a rua aqui pro céu. Tem banheiro, tem banheiro. Vou pra fundo do bangu agora. Banheiro eu pego, se ele entrar. Peguei um fundo. Peguei um go. Mais um fundo, mais um fundo. Virei, Zé. Ai, esse smoke ajudou ele. Refuso, refuso, refuso. Pode refusar direto. Pega a AWP. Nossa, velho. Eu tô jogando igual um cone, velho. Iu, valeu. Pega a AWP. Pega a AWP. Nada a meio, mano. Pode denunciar. Abre a porta pra mim. Ia, tá aberta. Olha isso! Mano, eu juro por Deus, Zé. Eu não consigo nem mirar. Boa. Eu não tenho kit. O cara só rasga os ângulos, mano. Batelado não, pô. É porque ele tem uma info muito boa. Nossa, eu vou largar minha posição aqui e vou comer pro cimento. Com meu parceiro já lá. Tá ligado? Eles são bons. Não precisa bater lá, não, pô. Ele joga com o dedo encado no cu. Mais um. Porra, aí é f***. Aqui não, não. Boa. Tem a cá aqui, ó. Tem a cá, Sal. Vai lá, vai lá, vai lá. Ferrar o tiro, ô banco. Mas ela sabe muito, Pedro. Vazei. É, sabe. Tá maluco. Aí, quer falar que não tá telando. Em fundo? Fundo, um. Fundo, um. Plata no ar. Plata no ar. Peguei em fundo. Tá dentro do bomba. Eu acho que tá pro caminhão. Caminhão. Tá pro caminhão. Ele plantou pro caminhão. Deve tá lixido. Meu Deus do céu. Que que é isso? Sumi a data, último. Sumi a data. Linda. Eu vou sair. Peguei. Recuo, Bob. Recuo, recuo. Recuo, Bob. Recuo aí, Sal. Não sai morrer do banheiro. Ai, tem cimento, cimento, gente. Deixa B aí. Peguei B. Pegou? Acho que tá do sapão, não sei. Mais um sapão lá, menos 40. Sapão, ruxou. Ô caralho. Doido pro céu. Vai ter um cara nas costas. Faz sentido. Tem costa, tem costa. Tem PA. Rua. Foda. Foda. Vai sua, vai sua, vai sua. Eles tão indo e voltando. Peguei foda. Foda. 3x1. É o miado. Boa, 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 boa. É o miado desses caras, mano. Quebra, quebra. Tudo fundo. Tudo fundo. Tô indo pra lá. Fundo pra caralho. Os caras tão indo onde eu salutar, cara. É, eles tão indo onde eu salutar. Vão voltar A e B ainda, quer ver? Pode voltar pra B, mano. Isso aqui vai ser B. Não vai ser A, mano. Tem fundo ainda. Não vai ser A isso aqui. Ah, dois sapão, dois sapão. Puxando. Não, não, não. Morre, não, morre, não. Mais um. Fica na direita. Fica na direita só. Ai, velho. O cara fica se transformando. Fica no bucho. Fica B aí. Fica B. Ah, que isso. Vou parar, vou parar, vou parar. Tá cheatado. Eu não sabia. Tá cheatado, tá cheatado. Filho do mapa. Aí, as costas. Cê é louco. Moleque maldito. Mano, vai tocar essa pau. Tá por não. Ai, tem com saída. Ai. Ai, com saída eu tomo o HS, velho. Sério mesmo. Desculpa, cara. Mas é o cúmulo do fracasso. O camarada precisa ter lá uma life pra conseguir ter chance, mano. Não, é muita sacanagem, pô. É muita sacanagem. Não, os moleques são muito abaixo da média mesmo, velho. É, ali. Só joga no prefire esse moleque. Tá cheatado. Aí, ó. Cê é louco. Tá cheatado esse aí. Tá cheatado esse moleque, velho. Boa aí, né? É, tô falando pra você. Dói demais jogar com um cara assim, velho. Eu já vi pessoas carentes, mas meu Deus. É... E é só jogando assim contra a Ghost que sente a raiva que a gente tem. Sim, mano. Não tá não. Peguei água. Céu. Chegou o céu já. Que isso? Tira a cara, Zé. Tira a cara, turmeado. Ah. Olha isso. Time do caralho. Nossa, mané. Ai, 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 ai. Ele é um filha-pariga. Menos 50 aí. Ele é um leão, é um leão. Tá maluco, filha. Ele sabe que nós tá falando que ele é cheater aí na live. Ah, depois vai ver os clip lá. Tá cheatado não é não. Ele é bom, mas tá ligado? O cara é bom pra c**** na balinha, tá ligado? Ele não precisava ter lá pra ganhar não, poxa. Dava pra ter jogado na moral. É chato, cara. É chato, cara. Porra, mané. Boa tarefa. C4. Olha, tem mais um aqui. Tá aqui comigo. Ah, esse cara tava na área. Matou na área. Tá aí com você? Tá. Vem, vem, pode vir. Plutar, plutar. Ah, velho. Agora desceu o B. Ele viu que você foi. Esse cara tá dando calma. Fica vendo ele aparecer sem sair. Erolei. Legal que ele não joga. É, tá esperando calma. Não, eu dou dou um indício pra ele jogar e não joga. Não, eu dou dou um indício pra ele jogar e não joga. Caiu água. O senhor acha que é o pior do time deles lá, o ruinzinho. Vai ganhar na face do fundo. Banga a outra. Banguei. Tá lá cravado. Ué. Nas costas. Já acelerou nas costas. Costinha lixo do cara. Mandando uns... Meu sonho é que ele perdesse a conta. Caralho, não é assim? Traga o jogo de todo mundo. Aqui a gente tá sem psicológico pra jogar já, mas já acabou aqui. O jogo já era. Ah, que raiva, velho. E o pá agora? Eu ia também, não é mais. Eu caí água, certeza. Fica vendo a válvula. Caiu não, caiu não, caiu não, caiu não. Felicidade de um, tristeza dos outros, né? Vamos ver, vamos ver as balinhas dele pra ele se sentir mais especial aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.